Eu sou uma das melhores e eu só aceito lutar com as melhores. Eu adoro público, né? Eu quis dizer que eu sou uma pessoa que adora pressão. Eu gosto de câmeras, né? De tudo em cima de mim. E esse lance de não ter público, ser tudo filmado, tá, tipo, me deixando muito animada pra lutar um tempo. E ainda mais por ser um evento com um cargo de 24 atletas. Comprei o Paper View, não deixem de colocar o atleta preferido lá. Por mais que vocês não coloquem meu nome, eu sei que sou eu. E não deixem de comprar e acompanhar todo o campeonato em casa. E não deixem de comprar e acompanhar todo o campeonato em casa.